Ouça as vozes que brotam dentro de vocês e avaliem quem efetivamente está falando dentro de vocês. Quem? Quem está falando dentro de vocês? Os seus condicionamentos ou a sua essência divina dando a naturalidade da vida. O amargor da vida vem diante da não auto-aceitação. Existe um conflito muito forte que é colocado escondido debaixo do tapete, por exemplo. Descalcifiquem as interpretações, verifiquem a essência das falas e partirão definitivamente para o não julgamento. Na descalcificação das falas. Descalcifiquem as falas. Estejam disponíveis para compreender o que está sendo dito. Coloquem as suas armas ao lado. Em alguns momentos servirão para vocês. Mas agora preciso que vocês abram os corações. Abram os corações. A espada, o escudo, o seu capacete. São necessários diante da batalha divina na existência. Mas tudo revestido com amorosidade. Ao entrar num templo, é necessário já quietar um pouco a mente. Silenciar um pouco mais. Calmaria. Sapiência. Para poder alicerçar o que efetivamente vieram em busca. A espada, o seu poder.